Vandinha ganha teaser com Jenna Ortega vestida como a personagem da família Dundas, veja vídeo. Série criada por Tim Barton e estrelada por filha da famosa família estreia ainda em 2022. Assista agora em... Últimas notícias. A série Vandinha ganhou seu primeiro teaser nesta segunda-feira, 6, com a primeira imagem da protagonista, Jenna Ortega, Pânico, como a personagem do título. Assista ao vídeo acima. A produção criada por Tim Barton é estrelada pela filha trevosa da família Dundas e ainda não tem data exata de estreia, mas deve ser lançada na Netflix ainda em 2022. Com uma história focada na adolescência de Vandinha na escola, a série mostrará ela aprendendo a lidar com seus poderes psíquicos e investigará diferentes mistérios. Além de Ortega, o elenco ainda conta com Caterine Zeta-Jones, Chicago, como a mãe, Mortícia, Luiz Guzman, Narcos, como o pai, Gomes, Gendoline Christie, Game of Thrones e até a Vandinha dos filmes dos anos 1990, Cristina Risse. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.